Olha, em outubro do ano passado, nós mostramos aqui no Cidade Alerta um caso que chocou o município de Neu dos Palmares. A morte de uma criança de apenas um ano. Ela foi atropelada e morta pelo vizinho que estava embriagado. O menino brincava na frente de casa quando isso aconteceu. A novidade desse caso é que esse homem foi preso hoje no interior de São Paulo. Quem traz pra gente os detalhes dessa prisão é o repórter Neto Mota. Neto, um caso que chamou muita atenção, comoveu bastante, não só a cidade, mas todos nós. Porque assim, ele estava brincando na porta de casa e aí veio esse vizinho embriagado e acabou atropelando e matando esse anjinho, né Neto Mota? Aí ele fugiu pra São Paulo, é isso? Foi preso hoje lá. Olha, amor, e a família, infelizmente, a gente até imagina, né, continua muito desolada desde quando o fato aconteceu. Segundo a polícia, o principal suspeito de ter dirigido a caminhonete que passou pela criança de um ano e oito meses foi preso hoje no interior de São Paulo e deve responder por homicídio doloso. Esse caso aconteceu no dia 23 de outubro do ano passado, quando por volta das quatro horas da tarde a criança brincava lá na calçada, na rua Santa Madalena, em União dos Palmares, quando esse caminhão desgovernado, segundo vizinhos, veio, passou, acabou atropelando a criança e os mesmos vizinhos relataram à polícia que esse homem apresentava sinais de embriaguez. Como ele era vizinho, ficou fácil a identificação na hora que as testemunhas falaram para os policiais, dando essas características de onde ele morava. Mas desde então ele não teria sido encontrado, pelo menos foram essas informações repassadas pela polícia. Nos próximos dias ele deve ser transferido aqui para Maceió, onde deve responder pelo crime de homicídio doloso aqui na Justiça de Alagoas mesmo. O delegado Tales Araújo gravou um vídeo para a gente e a gente vai acompanhar agora. Em outubro de 2021, um crime grave chocou a população de União dos Palmares. Um indivíduo embriagado atropelou e matou uma criança de um ano e oito meses na frente dos pais. O inquérito, que se iniciou investigando um crime de homicídio proposto na direção do veículo automotor, com o decorrer das investigações, foi concluído como um crime de homicídio doloso. E após a emissão do mandado de prisão do autor desse crime, Bárbara, ele foi localizado e preso no dia de hoje em uma operação integrada entre a gerência de inteligência da Polícia Civil de Alagoas e a Polícia Militar de São Paulo, na cidade de Jaribu, no estado de São Paulo. O que mais chocou as testemunhas oculares e os familiares da vítima, que também presenciaram o crime, foi a forma como se deu a situação. Após a colisão inicial com a criança, o motorista embriagado, mesmo diante dos gritos desesperados da mãe, da vítima, não cessou o movimento do carro. Pelo contrário, ele deu ré e voltou a se deslocar com o carro, passando por cima da criança por mais duas vezes, o que veio agravar a situação e fez evoluir a onda. Eu falei caminhão, mas de fato é um veículo leve, um veículo que não é um caminhão. Voltando à identificação do menino, é Gustavo Monteiro da Silva e, à época, assim que aconteceu esse atropelamento, ele chegou a ser levado, o menino, de um ano e oito meses, para o Hospital Regional da Mata, mas, infelizmente, não resistiu. Agora, as investigações devem ficar a cargo da Polícia Civil de Alagoas. Continuar, na verdade. Moura, volto para você. Pois é, Neto. E uma tristeza, né? E você vê o risco de dirigir embriagado, né? Porque, veja, se ele estivesse nas plenas funções, dirigindo ali com consciência, tivesse acontecido, vamos dizer assim, um problema mecânico no carro, e ele tivesse atropelado o menino, você teria atropelado uma vez, ele teria parado o carro. Mas, não, ele estava embriagado e ele passou duas vezes de novo em cima do menino de um ano e pouco. Então, veja, atropelar três vezes, esse pequenininho aqui, o Gustavo, né? Um ano e pouco de idade, ou seja, não conseguiria resistir. Então, assim, é o risco que quem comete esse tipo de crime, porque é crime, não é acidente, é crime, é crime. Porque se você sabe que você não pode dirigir, depois de consumir bebida alcoólica, e você dirige, você assumiu o risco, assumiu o risco de matar pessoas inocentes, como esse menino aqui, o Gustavo, de apenas um ano e meio. Então, é crime, não é acidente. Acidente seria se o carro tivesse um problema, se faltasse freio, se de repente aconteceu um problema na roda, no pneu, o pneu estourou, atropelou a pessoa que estava na calçada, aí é acidente. Nesse caso, não é acidente. Você assumiu o risco, esse motorista assumiu o risco de dirigir, né, Neto Mota? Depois de consumir bebida alcoólica. Então, pode não acontecer nada? Pode. Mas pode acontecer muita coisa, inclusive morte. Você pode se transformar num assassino, dirigindo o seu carro, dirigindo a sua moto, pilotando a sua moto, dirigindo o caminhão. Exatamente isso que a gente não tem como aceitar. E imagina o dor e o sofrimento dessa família aí. Agora, um pouco mais amenizado, após a prisão. Que ele realmente possa ser responsabilizado no julgamento. Obrigado, Neto, pelas suas informações ao vivo. Um caso que chamou muita atenção foi a União dos Palmares. E a gente reforça. Não é acidente. Não é acidente. Se você pegou o seu carro, se você pegou a sua moto, depois de ter bebido, você assumiu esse risco. Você sabe que você não pode dirigir um veículo depois de ter consumido bebida. Não pode. Ah, mas não vai ter blitz, não. Não é essa a questão. Não é a blitz. A questão não é a blitz. A questão é que você está com a sua visão prejudicada, seu raciocínio prejudicado, por conta do álcool. É por conta disso. Você pode se envolver num acidente, você pode morrer e pode matar outras pessoas. Então, não dá. Tem inúmeras formas de você se divertir, ir para a festa, ir para o bar, beber todas. Mas não pegue o carro. Não pegue uma moto. Porque você pode matar inocentes, como o caso do Gustavo aqui. E aí ele fugiu, né? Foi para São Paulo. Mas eu falei até essa semana aqui. A integração das polícias nos estados é fundamental. Você consegue identificar pessoas que fugiram para outros estados, como tantos são presos aqui em Alagoas depois de terem cometido crimes fora. E nesse caso foi o contrário, né? Ele cometeu esse crime aqui, fugiu e agora foi preso.